E aí pessoal, beleza? Algumas pessoas assistiram ao vídeo que eu fiz tocando alguns solos do John Petrucci do Dream Theater e me mandaram mensagem pedindo se eu poderia gravar um vídeo mostrando como que estava configurado esse preset, esse patch na minha GE200 da Muer Antes de eu te mostrar como está configurado esse preset eu queria te pedir aquela força para se inscrever aqui no canal ativar o sininho, deixar seu like, seu comentário assim você me dá uma grande ajuda e o canal cresce você fica por dentro de todo o conteúdo de guitarra, produção musical solos, guitarristas e muito mais Então, aquele preset exatamente daquele vídeo eu não tenho mais eu perdi ele quando fiz uma atualização na pedaleira e perdi todos os meus presets Mas eu fiz um novo que ficou até bem mais legal e é esse que eu vou mostrar para vocês E esse preset foi feito baseado nos mesmos equipamentos que eu tinha usado no preset passado, no preset anterior mas eu fiz alguns ajustes e aí acabou ficando mais legal Então, vamos lá para o preset vamos lá, vamos lá Atenção A CIDADE NO BRASIL Esse aqui é o HDLAY, ele é um plugin da Waves, eu estou usando ele na função ping pong, ou seja, primeiro ele vai mandar uma repetição para o lado esquerdo e depois uma para o lado direito. E esses são os parâmetros que eu configurei, um oitavo, D, o feedback está em 49, e aí fica a seu critério depois aqui no SEND o quanto de delay que você vai jogar em cima da guitarra.